O Deus fala muito sobre a mulher adúltera. Cuidado, esse mundo está cheio de adúlteros e adúlteras. Se você é mulher, foge do adultério. Se é homem, fuja do adultério. Por quê? Falando da mulher adúltera, que é a doutrina errada. E eis que uma mulher lhe saiu o encontro com efeitos de prostituta e astuto coração. Essa é a doutrina errada. Vem para tirar você do seu casamento com o Senhor, com a santidade. E vem com o quê? Com efeitos de prostituta. Ela põe coisas assim que as pessoas gostam. Roupa extravagante e astuto coração. Mentirosa que só o demônio sabe. Fuja dessas coisas. Veja essa pessoa abençoada. Muitas donas pernas. Quando eu cheguei aqui, com tantas donas pernas, a perna ficou toda adurecida. E agora? Aí começou a orar, que sentiu um fogo, minha perna ficou curada. Como é que só chegou andando aqui? Eu não cheguei andando. Minha amiga que me trouxe aqui. Então vem cá, para vocês fazerem exatamente como aqui, a representação. Chegou, não conseguia andar sozinha. Agarra ela igual você estava agarrada aqui, vocês duas. e isso. Anda bem devagarzinho assim, ó. Ela estava agarrada assim, rachitando. Assim. E você amparando ela. Ela amparando ela. Agora, anda sozinha agora aqui. Vai, vai, vai. Deus está liberando você. Não pode ter medo, não. Vai, 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 filho. Esse mal foi para... Lá para o buraco eterno lá. Glória a Deus. Agora, eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, toca nessa vida. Cura para a tua glória. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.